Como é que está a ServiSinal hoje no Brasil? Quais são as suas perspectivas? O que você espera do mercado brasileiro? Tá. Bom, a gente está num momento bastante bom. A gente vem construindo uma história muito positiva nos últimos anos. Eu já estou liderando junto com o João, que é meu parceiro no crime, que a gente brinca. A gente vai fazer oito anos aqui na ServiSinal. Entramos quando eram oito pessoas, hoje a gente tem 150 pessoas. Então, a gente começou, está desde o início nessa jornada. E essa jornada, ela continua positiva por uma razão muito clara para a gente. A gente entende que é um momento bem difícil de mercado como um todo. Todas as notícias, que são notícias que também nos afetam e nos entristecem, porque a gente vê outras empresas de tecnologia fazendo layoffs massivos, todo esse movimento, que é um movimento bastante ruim, e que nós, até agora, a gente nunca pode falar, nunca, mas até agora não fizemos nenhum layoff. Na verdade, contratamos pessoas. Então, por que razão que isso acontece? A gente tem uma plataforma que endereça um problema que todo cliente tem, continua tendo e vai continuar tendo por bastante tempo. Então, a gente resolve um problema latente dos nossos clientes e com muita inovação. Então, a questão da inovação é um tema também bastante importante de dizer, porque só para você ter uma noção, Ana, as empresas, na média do mercado de tecnologia, em investimento, em R&D, em desenvolvimento de produto, é por volta de 12%. Na serve sinal, é 25%. Então, a gente investe muito no produto que nós temos para trazer inovação para os nossos clientes. Então, a gente acredita que isso realmente cria um cenário bastante positivo de clientes satisfeitos, de clientes crescendo na plataforma, de valor que a gente está trazendo para o cliente reconhecido e entra nessa curva positiva. Então, eu sou uma otimista e continuo otimista, apesar de todo esse cenário que a gente falou aqui rapidamente, difícil, né? Qual é hoje a maior demanda que o cliente da serve sinal pede para vocês? Como eu consigo reduzir custo, ganhar eficiência e atender melhor meus clientes, empregados, colaboradores, parceiros, essas três coisas, né? Mas há a questão do ganho de eficiência com redução de custo, sem prejuízo dessa relação com esses diferentes agentes, né? Porque são todos clientes de alguém, né? O cliente é o cliente da empresa, o colaborador é o cliente do time de RH, de todo mundo, mas os fornecedores também são nossos clientes da empresa, de alguma forma, sem prejuízo nessas relações, né? Então, porque engajamento, relacionamento com entes externos é um ponto super relevante, né? A gente troca de empresa como muito fácil, né? Se não tem engajamento bom. Mas esse tema de ganho de eficiência com redução de custo está na pauta de 100% das empresas. E o seu maior gargalo, quer dizer, o seu gargalo para você ficar ainda mais forte no mercado brasileiro, E aí, se o João quiser entrar também na conversa, tem a questão da América Latina. Hoje, qual é o maior gargalo para vocês no Brasil e na América Latina? Eu acho que a gente... Não sei se o João quer adicionar alguma coisa no que eu falei antes de eu responder. Não, acho que não. Acho que está perfeito, Tatiana. Tá. Olha, a gente tem uma situação hoje econômica com desafios, né? Então, na hora que você tem um cliente que você está trabalhando e ele anuncia um balanço com prejuízos milionários, é muito difícil um momento como esse, né? Porque para tudo, entra num modo emergencial de contenção. A gente nunca viu tanta recuperação judicial, por exemplo, né? Que virou um mecanismo de proteção para o cara falar, não, não, não me processem, não... Deixa eu reestruturar, deixa eu trabalhar, porque é isso que os caras estão fazendo, né? Eu estou com um problema, eu preciso resolver e eu preciso que vocês esperem aqui. A gente é assustador, né? Cada hora no jornal você vê uma questão dessa. E muitos desses são clientes nossos, né? Então, você para e fala, como é que eu posso te ajudar nessa jornada? Como é que eu posso... E há o problema também do pagamento da empresa, né? Porque... Também. Vou citar um caso aqui que é público, que é o caso da Americanas, onde a dívida da Americanas em TIC chega a 2 bilhões. Eu estou falando aí, são vários fornecedores e tem uma série de coisas. E a proposta que foi feita de pagar apenas 10% da dívida que tem. Então, é um impacto, pesa. Verdade. Hoje, isso não é um problema para a gente, tá? Ou seja, a gente não tem um problema de recebimento, de contas vencidas, não é um problema hoje para a gente. O problema é que na hora que você... São prioridades. Se na hora que você tem uma situação emergencial, os clientes estão mais preocupados em como é que eu vou minimizar essa dívida de curto prazo do que um processo, né? Que traz eficiência, que traz redução e que continua na prioridade. Então, por isso, um ponto também relevante que eu comentei, é que apesar da crise, o nosso projeto, ele faz um postpone, né? Ele vai, às vezes, para frente, mas ele não morre. Ele continua na prioridade, porque é um projeto que vai ajudar ele no problema que ele tem, né? Que vai ajudar ele a ser mais eficiente na área administrativa, né? Vai ajudar ele a trabalhar de uma forma melhor, automatizar coisas, porque hoje, né, você entra nas grandes empresas, a quantidade de trabalho manual e de papel que a gente ainda tem é assustadora, tá? Às vezes, a gente acha, não, a transformação digital já chegou. É verdade, mas não em todos os segmentos, nem não em todas as empresas. Então, tem áreas que realmente é muito ruim, é muita gente fazendo trabalho repetitivo no papel. E a questão do próprio enfrentamento dos próprios trabalhadores com relação à digitalização, com medo de perder o emprego, né? Isso também é uma questão forte, né? Exatamente. É a resistência à mudança. Principalmente em áreas que a gente sabe, financeira, contabilidade, que são áreas que é escritório, que é aquela coisa raiz. Isso. Recursos humanos, até recursos humanos, porque a gente tem uma pesquisa, né, que a gente fez há um tempo atrás, que falava que 50% do trabalho de recursos humanos era tirar dúvida dos colaboradores. Ah, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? 50% do trabalho. Isso, a gente tem um virtual agent que responde isso em três segundos. Você pergunta, ele fala, ele mostra o documento que você precisa preencher, onde você precisa pesquisar, né? A gente tem inteligência artificial que responde, né? E uma parte também, era 20%, mais ou menos, trabalho repetitivo. Entra todo dia no mesmo lugar. Então, essas coisas estão... A chance de serem eliminadas é gigantesca, já estão sendo, mas uma preocupação que a gente tem e as pessoas têm que ter é como é que eu faço um... Que a gente chama de reskilling, né? Como é que eu aprendo outras coisas? Então, como é que eu deixo de ficar respondendo e alimento a inteligência artificial com coisas novas? Como é que eu alimento a base de conhecimento e ela fica rica para que as pessoas resolvam o seu problema sozinha? Então, você tem que ter um shift de mindset, mas não necessariamente de área. Você tem que fazer uma mudançazinha na forma de pensar, que não você vai executar, mas você vai pensar em como você minimiza aquele trabalho, como que você colabora para um serviço muito mais eficiente. Por exemplo, né, Dando? Posso colaborar um pouquinho aqui? Claro, João. Porque esse é um tema bastante interessante. Se de um lado as empresas estão muito preocupadas com os resultados financeiros, do outro nós somos todos seres humanos, certo? Concordamos. A ServiceNow, sim, traz eficiência operacional, ajuda a inovação, acelera, agiliza, mas também gera oportunidades para as pessoas crescerem e se transformarem. A ServiceNow tem um programa global que a gente chama de Rise Up. Depois a gente pode mandar até um material para você, Ana Paula. Em que a gente está fornecendo treinamento e certificação para as pessoas, e não estamos falando de desenvolvedores somente, nós estamos falando de profissionais que estejam interessados em começar uma jornada nova na sua carreira. E a gente tem visto esse programa ser utilizado dentro das próprias empresas que têm a plataforma hoje. Então, seus próprios funcionários aprendendo a fazer, construir serviços, digitalizar serviços com a nossa plataforma. Um exemplo que me vem à cabeça aqui é um grande banco que a gente tem, que tem cerca de 400 funcionários desenvolvendo soluções, que não são funcionários de tecnologia da informação. Então, acho que a gente consegue equilibrar e criar novas oportunidades, e não somente pensar na substituição do ser humano por tecnologia. Só queria complementar isso. E aproveitando essa parte mais... a gente está entrando em tecnologia, eu queria entender o que a UTAR, que é essa nova plataforma, traz de diferente, quer dizer, o que ela agrega de diferente ao negócio das empresas e, obviamente, a estratégia da Service Sinal no mercado brasileiro. É, e a Service Sinal tem uma longa tradição de duas vezes por ano trazer várias inovações para a sua plataforma. Então, a versão UTAR, que a gente acabou de lançar, ela tem foco... Nossa, caiu alguma coisa aqui. Ela tem foco em três grandes inovações. Uma é a experiência, a segunda é em automação inteligente, e a terceira é em agilidade. Então, dentro dessas três áreas de foco, nós trazemos seis funcionalidades que transformam o dia a dia do trabalho, buscando elevar a experiência de quem consome, quem utiliza a plataforma para consumir serviços e para desenvolver, buscando trazer inteligência para quem automatiza, cria os nossos fluxos de trabalho. Então, nós temos solução para transformar esse dia a dia com inteligência artificial e buscando solução para otimizar resultado do trabalho da empresa para os seus clientes e funcionários. Então, nesses três focos, dentro dessas áreas de solução, nós temos mais ou menos 100 funcionalidades da plataforma evoluindo na versão IOTA. A gente manda também um resuminho para você, para você ter uma visão disso, mas basicamente, dentro de experiência, a gente permite que seres humanos como nós, que não desenvolvemos, não somos programadores profissionais, possam não só construir uma aplicação, como construir a interface da aplicação, sem nenhuma codificação. Então, eu posso construir essa interface e posso ver a interface tanto no mundo web quanto no mundo móvel. Então, isso é uma experiência bastante gratificante, não dependo mais de um designer para me ajudar a construir isso. Na inteligência de automação, a gente ajuda as empresas com inteligência a observar o que está acontecendo com os workflows, com os fluxos de trabalho e trazemos insights. a respeito de aqui estão os seus gargalos, esses são os seus potenciais ganhos, aqui é onde você pode otimizar mais. Então, nós trazemos insights com prescrição, guiando os trabalhos de melhoria. E, na parte de agilidade, nós temos todo um conceito de desenvolvimento do cidadão, desenvolvimento low-code, no-code, em que nós agregamos governança, que era uma grande preocupação das empresas, de que desenvolvimento do cidadão virasse o novo shadow IT, perder controle. Então, a plataforma traz todo um arcabouço de governança que facilita a criação do pipeline, de inovação, de construção, testes e promoção para a produção. E como é que está a migração no Brasil para essa nova plataforma? Já começou? Muito rápido. Acabei de ouvir ontem de um cliente gigantesco nosso aqui no Brasil, que fez a migração da versão anterior para a versão nova em duas horas. Migração significa testei, aprovei e pus em produção. Não é que eu migrei para fazer teste. Já pus para funcionar. Essa é a plataforma, é como ela se comporta. E o nosso grau de migração é constante. Clientes não ficam nas versões anteriores, porque eles podem se apropriar dessas inovações com as soluções que eles já têm. E, Tátia, como é que entra nesse mercado a questão do as-a-service? Hoje, tudo é as-a-service. Como é que entra na service now a questão do as-a-service? Então, a gente é software as-a-services, a gente tem a plataforma toda na nuvem. Desde a nossa criação, nascemos dessa forma. E é muito interessante, Ana, porque, como eu estava contando, a gente começou há oito anos atrás e eu estava contando até... Tem várias histórias, né? E uma delas é que eu fui num cliente grande no Brasil e nunca ninguém... No início, ninguém nunca tinha ouvido falar de service now. Não sabia se era empresa brasileira, não sabia o que fazia. Aí eu contei que a gente era 100% na nuvem e ele falou, não, nuvem não entra aqui na empresa. E isso há sete anos atrás, entende? E hoje não existe mais essa conversa. Não existe. Em nenhum segmento. A gente tem grandes bancos, a gente tem grandes telcos, a gente tem governo, empresas do governo, a gente tem data center no Brasil, então os dados ficam todos dentro do Brasil, que é sempre uma preocupação, mas não existe mais essa dúvida, ah, né, a nuvem, será que é seguro? Não existe mais essa discussão? Ainda bem, né? Porque a gente não tem opção, é 100% na nuvem. Então, isso é super bom e essa estratégia, a questão da nuvem e como serviço, é essa rapidez, agilidade, é muito diferente. E quando o cliente percebe isso, esse cliente que falou, eu fiz em duas horas, a gente tem clientes que eram de outras plataformas, on-premises, né, que instalavam o produto e ficou dois anos migrando, dois anos fazendo migração. Então, é assim, não tem comparação como a tecnologia evoluiu para dar essa facilidade para o usuário, né? Imagina, projetos de migração era um pador, né? Aí parava todo mundo, aí não sei quantos meses, um ano para migrar, não existe mais isso, não existe. E só adicionando um outro tema que eu acho bem interessante, bem peculiar da Service Sinal, como estratégia de plataforma, a gente faz muitas aquisições também, né? Aquisições de tecnologia mesmo, uma empresa que tem uma tecnologia inovadora, a gente compra e a gente não pluga aquela tecnologia na plataforma, a gente reescreve tudo, 100% do software para ele estar realmente integrado e não ter essas dificuldades daqueles pedaços que não falam com nada, né? Aquela colcha de retalhos, né? A Service Sinal não é colcha de retalhos, é uma plataforma, é o Lego, que eu sempre gosto de falar, que a plataforma é a base do Lego e você pluga aplicações, mas a conexão é 100%, é a mesma coisa, né? Não é, não são coisas que vão, mexe num aqui, dá problema ali, não sei o quanto... É, não, eu entendo um pouco, não sou tão conhecedora, mas essa coisa do Lego é bem explicativo, né? É, vai uma associando a outra. E, Kátia, do ponto de vista de negócios, como é que você está enxergando o ano de 2023? Quer dizer, a gente já conversou um pouco que está assustador, né? Como você falou, o número de recuperações judiciais só aumenta, mas do ponto de vista daqui para frente, qual é o olhar de vocês com o mercado brasileiro? Qual é o olhar de vocês para essa área em termos de negócios para a Service Sinal? eu ainda, né, acredito muito que o potencial é imensurável, porque... E por que que eu digo isso? A gente... A história que a gente fez até agora, né, é uma história muito boa, muito positiva, e quando eu olho para frente, eu vejo mais ainda áreas inexploradas, né? Exemplo, lá fora, toda a área do governo federal, governo estadual, que são grandes prestadores de serviço, por exemplo, porque isso é o que a gente faz muito bem, a gente automatiza serviços, né? A gente cria fluxos mais inteligentes, então todo prestador de serviços é um grande cliente da Service Sinal, porque ele tem múltiplos fluxos dentro dele para prestar aquele serviço. Então, o governo lá fora é uma vertical gigantesca para a gente. Aqui a gente está engatinhando, né? A gente já tem muitos, já entenderam o potencial, mas assim, nós sabemos que fizemos um grande progresso, mas ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar, de serviços ao cidadão, de serviços nos estados e nos municípios, porque foi um trabalho muito no nível do governo federal. Então, quando a gente fala de governo em todas as esferas e todos os poderes, um potencial gigantesco. e mesmo em grandes empresas, eu tenho hoje empresas que são clientes nossos, que às vezes a gente começou por uma área pequena, né? Porque você começa de algum jeito e ele fala, nossa, eu quero que a ServiceNow seja a minha plataforma, que é o Enterprise Service Management, que a gente fala, né? Que ele vai gerenciar todos os serviços da minha empresa. Então, eu tenho um outro grande cliente, que é uma das maiores empresas do Brasil, que ele faz desde a entrada em áreas restritas com ServiceNow, como reporte de vacina, como toda a parte de contas a pagar, contas a receber, ele faz, ele tem 4 mil serviços hoje e um volume gigante para entrar ainda dentro do ServiceNow. Ele fala, é a minha plataforma de atendimento ao meu colaborador, de atendimento ao meu fornecedor, né? Isso aqui é o coração. Então, quando o cliente, isso está cada vez mais clientes vindo com essa abordagem, né? Porque percebe o potencial de expansão para outras áreas. A gente faz área de jurídico, compras, né? Então, quando você está falando de centro de serviço compartilhado, por exemplo, que é o back-office da empresa, a gente está fazendo de vários clientes, automação de todas as áreas, com vários serviços. E é um negócio, Ana, que não tem fim, né? Porque você automatiza e você vê novas possibilidades, aí você muda uma coisa, aí você vê process mining que a gente tem dentro da plataforma, você vê mais potencial de ganho. Então, eu tenho um outro grande cliente na área de bebidas. 60% das requisições de serviços dentro da empresa são resolvidas automaticamente. Então, ninguém toca. Você abre a requisição, ele vai num SAP da vida, num sistema, num RP, pega aquela informação, trata, manda para o outro, aprova, tudo digital, né? Você tem as intervenções de aprovação, mas não gente botando dado. Você escaneia documento, o CERF Sinal, ele lê documento, ele entende, e ele faz a tratativa daquilo. Então, é a tecnologia realmente trabalhando para a gente ter uma vida melhor. A gente fala, eu vejo alguém muito atarefado trabalhando até meia-noite, eu falo assim, a vida pode ser melhor. Não precisa ser assim, né? Vamos botar a tecnologia para nos ajudar, para a gente fazer a gente mais inteligente, mais produtivo. Agora, o ser humano sempre vai ter o seu lugar, não tenho dúvida nenhuma disso. Quando você fala isso, então vamos lá. Você tem governo, que é onde você falou que você quer crescer muito, e o governo está passando por uma mudança, o governo está mudando a maneira de comprar, está passando aí para comprar serviços, isso é uma diferença, você vai começar a começar a usar isso. Além de governo, quais são as outras verticais onde você aposta para crescer em 2023? Outras verticais que já são muito fortes e continuam crescendo, o segmento financeiro, porque você pega os prestadores de serviço, então o segmento financeiro, telcos, muito forte também, seria um outro segmento. A gente também tem áreas de educação, de saúde, eu diria essas quatro como grandes verticais, são áreas de muita prestação de serviço, então prestando serviço, você tem gargalo, você tem silo, você tem processos manuais que cada vez mais essas empresas são níveis de maturidade diferentes, obviamente, de um banco para uma empresa de saúde, mas todos correndo atrás de como é que eu faço as coisas de uma forma melhor, como é que eu deixo os meus colaboradores fazendo tomada de decisão, fazendo coisas de maior valor e não o que não agrega valor. O Brasil hoje tem que papel na estratégia da serviço, não? A gente ainda é pequeno, porque comparado com os Estados Unidos, é sempre desleal, porque realmente você pega uma das regiões lá e são maiores que a gente, entende? É muito maduro, mercados maduros são muito grandes, mas é uma grande aposta de crescimento, porque a gente traz esse crescimento, a gente vem crescendo dois dígitos, de 21 para 22, a gente cresceu 100%, dobrou a companhia, então a gente está sempre em índices de crescimento maior do que a média da companhia como um todo, mas ainda tem bastante espaço. João, na América Latina, você que cuida da América Latina, como é que você vê o mercado para serviço sinal na América Latina? Nós estamos expandindo, Ana, é uma verdade, a gente, quando nós começamos aqui, a serviço sinal se estabeleceu na América Latina por esse período, 2013, 2014, logo depois do IPO, como uma das áreas de crescimento, expansão para além de Estados Unidos, e nós inicialmente começamos a operar em Brasil e México. Já há algum tempo a gente começou a diversificar, então nós já estamos fazendo negócio, nos principais países da América Latina, então o serviço sinal já faz negócios na Colômbia, no Chile, no Peru, na Costa Rica, na Argentina, para citar alguns dos nossos grandes clientes, Porto Rico, e a mesma tendência que a Kátia fala e que acontece aqui no Brasil é o que a gente tem visto, a adoção em larga escala da plataforma, porque de alguma maneira em todos os lugares todo mundo fez transformação digital, só que transformou digitalmente pedacinhos da empresa. E serve sinal com esse conceito de conectar a visão de ponta a ponta, então eu vejo a partir do cliente, eu vejo a partir do fornecedor, eu vejo a partir do funcionário, eu não vejo a partir do processo de compras, do processo de venda, do processo de admissão. Então, ao fazer essa conexão e permitir, como a Kátia disse, o Lego se conectar, as peças se conectarem, a gente traz muita vantagem, inovação com a plataforma no dia a dia acontece, não é que eu preciso ficar esperando meses projetos novos, tanto que a gente até diz, quando o cliente compra e depois ele não põe a solução em produção, ele faz um go-life, é o primeiro de centenas, milhares de go-lives que são feitos ao longo da vida da existência da plataforma nos clientes. Então, a gente cresce no mesmo ritmo que cresce o Brasil e a partir de 2021, estamos expandindo com bastante força também para demais países da América Latina além do México. Kátia, para a gente encerrar a entrevista, você falou muito da transformação digital de uma certa maneira ainda começando, tem muito para fazer ainda nesse cenário, o que acontece? A gente teve uma digitalização, agora a transformação digital ainda precisa ser construída, é isso? É isso, é isso, exatamente isso, muito bem colocado, houve uma digitalização grande, mas transformação ainda tem muito a fazer, inclusive porque a transformação digital ela não é só a tecnologia, ela passa por uma transformação cultural e a transformação cultural ela é muito complicada, ela se faz muito mais devagar do que a digital, a gente implementa projetos super complexos em seis meses, você não vira a cultura de uma empresa em seis meses mais nunca, você não consegue acompanhar, então passa por mudança, diretrizes da companhia, mas às vezes mudanças de pessoas, você vê também essas transformações, vê pessoas que claramente falam não, eu não vou abraçar essa causa, eu não concordo ou se posicionam de uma forma de não abraçar a mudança, que é muito, é uma resistência minocua, não vai parar a mudança, então o que a gente sempre fala para os times, e a gente fala em grandes eventos, é seja o líder da mudança, não resista, seja você a provocar mudança, seja você a liderar a mudança, a sugerir coisas, a pensar diferente, por muitos anos todas as empresas se adequavam à forma que um sistema podia trabalhar, e falar, eu não consigo fazer isso nesse sistema, eu não consigo, tem que ser desse jeito, não é mais assim, na verdade a tecnologia avançou muito mais do que a nossa capacidade de entender o que é possível, então pense o seguinte, como você sonharia atender o seu cliente, ou como você sonharia trabalhar internamente, pensa assim, porque é possível fazer, é possível, a tecnologia te suporta nesse sonho, mas fazer as pessoas sonharem e nem sempre é tão fácil, a pessoa fica presa naquela caixinha, sabe Ana? É muito interessante, e a gente vê muito isso, é a nossa vida, mas ainda bem tem muita coisa para fazer, porque esse é o nosso trabalho. Tati, João, muito obrigada pela entrevista, obrigada por vocês falarem da Service Now.